Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer um resumo bem rapidinho de uma matéria que é muito fácil, muito pequena e muito importante, que é o iluminismo. Primeiramente, para não ir atrasando muito, um breve super resumo do que foi o iluminismo. Foi tipo um período da história em que estava todo mundo muito afim de aprender as coisas, estava todo mundo tendo pensamentos diferentes a respeito de tudo e querendo descobrir coisas novas. Foi um período meio que de iluminação, em que as pessoas acreditavam que estavam se afastando das trevas, que para eles era o período da Idade Média, onde o conhecimento era todo baseado na religião, na Bíblia e nessas coisas assim. E eles estavam passando por um momento de iluminação, onde o conhecimento era obtido através da razão, do pensamento, da experimentação, do método empírico e tudo mais. Resumidamente, foi isso. O iluminismo aconteceu no século XVIII. Ficou, inclusive, conhecido como o século das luzes. A razão era o aspecto mais importante do iluminismo, porque os iluministas defendiam que todo o conhecimento devia ser construído a partir disso, a partir do pensamento racional e da experimentação. Antigamente, as pessoas não experimentavam, não testavam as teorias que tinham, não testavam o conhecimento, tiravam tudo dos preceitos religiosos, da Igreja, da Bíblia e tudo mais. E agora, eles estavam querendo testar tudo, fazer experimentos científicos e testar toda a forma de conhecimento e tudo mais. Então, eles foram trocando a fonte do conhecimento e foi acontecendo a laicização disso tudo. Foi se afastando da Igreja e se aproximando da ciência e da razão e tudo mais. O grande símbolo do iluminismo foi a enciclopédia. Na época, eles queriam fazer um livro que tentasse conter todos os conhecimentos de tudo no mundo, de todas as categorias de coisas. E aí, eles começaram a escrever a enciclopédia. Ela foi escrita por um tanto de filósofos, por um tanto de cientistas, de estudiosos da época. E foi organizada por um cara chamado de Derô. Então, a enciclopédia era uma coleção de muitos volumes que falava sobre filosofia, sobre história, sobre música, sobre ciência, botânica, sobre um tanto de coisas. E ela foi sendo escrita. A Igreja, inclusive, se manifestou sendo muito contra a enciclopédia, mas, mesmo assim, eles continuaram a escrever, publicaram e tudo mais, e fez um sucesso considerável na época. A enciclopédia, inclusive, foi muito criticada pela Igreja, porque ela trazia a religião como sendo apenas um dos aspectos da filosofia. E isso não agradou muito o pensamento teológico da época. Então, foi importante, porque foi mais ou menos como se fosse um manifesto iluminista da época. E o século XVIII ficou conhecido como o período das luzes, que foi também onde muitas pessoas foram incentivadas a fazer ciência. Então, foi inventado, por exemplo, o balão de ar quente, foram feitas as escalas de tempo, de clima, Celsius, Fahrenheit. Foi quando Lavoisier, que é considerado o pai da química, fez muitos preceitos e leis e descobriu um tanto de elementos novos. Foi um período em que as pessoas estavam questionando mais as coisas, estavam fazendo novas invenções, novas descobertas. Foi um período muito importante também para a botânica, quando eles começaram a classificar as espécies, as plantas e os animais, e estudar toda essa área das ciências naturais. Foi muito importante durante o iluminismo. Além de questionar a fonte do conhecimento e as ciências no geral, o iluminismo também criticou muitas coisas de uma esfera política. Na época, estava rolando o antigo regime, onde havia muitos regimes absolutistas, muitos reis que concentravam todo o poder, que é basicamente o absolutismo, onde a sociedade era organizada em clero, nobreza e plebe, onde tinha pouca probabilidade de que você pudesse mudar de classe, onde algumas classes eram muito mais privilegiadas em detrimento das outras, onde a sociedade era muito injusta e o iluminismo também criticou essa organização. Tiveram muitos filósofos importantes que criticavam o absolutismo e criticavam essa injustiça e a organização social da época. Alguns importantes foram, por exemplo, um filósofo chamado Montesquieu, que ficou muito famoso porque escreveu alguns livros onde ele defendia a divisão do poder do Estado em três poderes, que eram o legislativo, o judiciário e o executivo. Na época, o poder era todo nas mãos do rei. Então, era uma coisa totalmente nova isso que ele estava propondo. Inclusive, foi a nossa forma de governo atual. Foi instituído esse método de separação dos três poderes quando os Estados começaram a ficar mais liberais. Atualmente, tem isso aí quase na maior parte dos Estados. Outros filósofos foram, por exemplo, o Voltaire, que falava que tinha que haver uma monarquia ilustrada, onde o Estado não tinha que existir para servir o rei, mas para servir o povo. Todos eram iguais em uma esfera civil. Por exemplo, o que o Voltaire acreditava? Que as pessoas são iguais como pessoas, têm que ter os mesmos direitos, mas têm papéis diferentes na sociedade. Essa era a ideia dele. Outro filósofo que também era muito importante, mas um pouco mais radical do que eles, era o Rousseau. O Rousseau tinha um pensamento que o homem, no fundo, era bom, mas, quando ele convivia com a sociedade, ele ia se corrompendo e ficando corrupto e egoísta. O pensamento dele, muitas vezes, a gente confunde o Rousseau com o Hobbes, que pregava justamente o contrário. O Hobbes, caso você não lembre, era um cara do absolutismo, que ficava falando que o homem é o lobo do homem, e que os homens são maus e, por causa disso, eles têm que dar um pouco do poder para o rei, para que o rei garanta que eles não se matem, e porque os homens são malvados e a natureza deles é má e cruel e tudo mais. Já o Rousseau, que era iluminista, acreditava que o ser humano era bom, que tinha uma alma boa e tudo mais, só que acabava se corrompendo com o convívio social e com o poder e com tudo isso. Então, ele acreditava nessa coisa que era o contrato social. Também teve, a última coisa foi uma coisa chamada despotismo esclarecido, porque o iluminismo criticava o absolutismo, mas, em alguns estados com a economia mais fraca e frágil e tudo mais, ele serviu para fortalecer o absolutismo. Então, o que rolou? Em alguns países como, por exemplo, a Espanha, Portugal, Prússia, até mesmo um pouco na Rússia, rolou dos monarcas pegarem alguns preceitos do iluminismo e aplicarem isso na monarquia para dar uma modernizada na forma de administrar o Estado e acabar dando certo. Isso deu certo em alguns países com a economia mais fraca, como acabei de falar, mas em países como, por exemplo, a Inglaterra e a França, isso não colou. Na Inglaterra não colou, porque o absolutismo já tinha acabado, né? Henrique VIII e tudo mais, igreja anglicana, parlamentarismo, já tinha acabado isso há muito tempo. Então, não colou essa ideia de despotismo esclarecido lá, e também não colou na França, porque o pessoal da França já estava muito emocionado com todas essas ideias, já estava sendo muito influenciado, já estava começando a ter muitas ideias revolucionárias, que vão, inclusive, levar para a Revolução Francesa daqui a pouco. Então, não colou lá na França. A França que, inclusive, foi o berço do iluminismo. Foi o país que começou, foi o país que teve maior quantidade de filósofos, foi onde as pessoas começavam a discutir essas ideias nos cafés, e a ler mais livros e tudo mais. A França foi o berço do iluminismo. E, resumidamente, é isso. Muito obrigada, um beijo.